No último fim de semana, Rolim de Moura foi palco da segunda edição do Reviva Day, um evento esportivo e cultural que reuniu centenas de participantes e espectadores de todas as idades. Com o apoio e colaboração de várias empresas e organizações do município, o Reviva Day 2024 contou com a parceria de associações de atletismo e artísticas, reafirmando o espírito de comunidade e incentivando a prática esportiva e a expressão artística na cidade. Como afirma Pablo Rodrigues, proprietário da Reviva e gestor geral do Reviva Day. O Reviva Day é a segunda edição, a primeira edição nós realizamos praticamente 100% só com a equipe ali do Reviva mesmo, da empresa e também com o pessoal do atletismo, com a associação do atletismo. Esse ano a gente foi um pouco mais ousado e a gente colocou festival de música em parceria com a associação PreparaArte, a gente colocou passeio ciclístico em parceria com a associação dos ciclistas aqui de Rolim de Moura. Fizemos a etapa estadual de supino e levantamento terra em parceria com o Thiago Huck, o centro de treinamento Thiago Huck, que também é atleta. O festival musical atraiu o público com uma variedade de estilos, destacando talentos locais e regionais, que animaram o evento e promoveram uma celebração da arte e cultura em Rolim de Moura. Para os amantes do esporte, atividades como o ciclismo, a mini-maratona e competições de supino e levantamento terra trouxeram emoção e competitividade ao longo da competição. Os campeões de cada categoria foram premiados em uma cerimônia que celebrou o empenho e a dedicação dos atletas. O evento é 100% social. Então, o objetivo, qual é o principal objetivo do evento? Incentivar a prática de exercício físico, a prática do esporte. Está tentando levar para as pessoas essa experiência. O quanto é válido você ter um hábito de vida saudável. E também, de certa forma, já aproveitar e a gente beneficiar pessoas da cidade que precisam da nossa colaboração. Então, a gente tem, já é o segundo ano que nós fazemos parceria com a CTV, que é a Associação Cristã de Trabalho Voluntário. Então, todos os alimentos arrecadados, todos os recursos que nós arrecadamos no projeto, ele é específico para alimentar o projeto e também, se caso, por exemplo, sobrou algum recurso financeiro, a gente vai direcionar para projetos esportivos, projetos sociais e também para projetos que, ou até mesmo apoio a atletas e tudo mais. A expectativa agora é de que o evento continue crescendo e se consolidando como uma das principais celebrações esportivas e culturais de Rolim de Moura, promovendo o engajamento da população e contribuindo para a valorização do esporte e da cultura local.